Se inscreve, deixa o like se não tiver dados e não tiver inscrito Eu vou tratar de fazer o meu primeiro vídeo de Brawl Stars Sem muita enrolação, vou escolher um Brawl Stars aqui e vou jogar Eu vou escolher o Daryl Tá, então vamos jogar Tem muito tempo que eu não jogo, então eu não tô jogando o que eu sei Eu tô jogando bem pouco Eu desacostumei Eu não falo muito jogando, então Não estranho, né? Só explicando aqui Tá, vou roubar essa caixinha Mas não roubar não Vou pegar isso daqui Sacanagem E acertou Coisa chata Galera Depois eu faço um vídeo mostrando minha conta Mostrando meus Brawlers Eu bato uma minheta Bato uma minheta de Quando os trafasor subir um dia Eu vou pegar aquele Aquele Mortis ali Só de boa Peguei Vou esperar Boa Eu não sei quem tá Não sei se é Mortis Ah, eu acho que é Mortis Nossa, o Mortis tava forte Tá, galera Esse foi o meu primeiro vídeo do canal Vou jogar mais uma partida aí Eu não tô jogando muito bem Eu não tô jogando muito bem Porque tem bastante tempo que eu não jogo Vamos jogar de novo aí Mais uma partida Depois vocês deixem aí nos comentários Outros jogos Outros Outras metas que tem que bater Brawler Conta Troféu O tanto de troféu Então vamos lá, né Vamos Vou pegar essa caixa Não, vou pegar na bike Que saco dentro da bike Não que ele seja ruim Mas é porque ele é chato Eu não gosto de tique Porque eu acho chato também Fica jogando bombinha Chato pra caramba Dana Mike fica jogando bomba Muito chato Eu não gosto muito de Brawler Dana Aérea Barley Essas coisas aí Eu vou esquecer alguns Mas eu acho que eu falei todos Não tenho certeza Fugir do meu primo Usei o loot Só pra não morrer, né O meu primo tá bem forte Bem forte que eu diga Porque ele pegou a milkshake No negocinho Então vamos jogar Opa Quase galera Mas pra um primeiro vídeo E pra Pra tanto tempo que eu tô sem jogar Tá bom, né Então galera Espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários O que vocês querem que eu traga Vou saber essa caixinha aqui, né Tudo bem Caixinha normal, né Então Eu vou mostrar meu clube O clube que eu tô, né Aí Eu Meus amigos Aí Tá bom Brawler Eu vou separar o vídeo Pra mostrar com calma, tá Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Se inscrever Então até o próximo vídeo Falou Tchau